Seiya, vamos unir mais uma vez os nossos cosmos. Mesmo que não possamos matar Poseidon, talvez possamos atordoá-lo. Exato, então nós poderemos salvar a Saori. Vamos, Cavaleiros! Shiryu Yoga! Meteoro de Pegasus! Colerado Dragão! Esse custo é o Maldora! Por tudo que lutei Eu sempre posso me lembrar Uma força tão divina me abraçou A luz que faz a vida brilhar Eu posso renascer Mesmo quando eu estou ferido Tenho um caminho a seguir O meu destino é sempre vencer Abro-me as asas O inmenso seu volar